Caso das joias, Jair Bolsonaro critica a prisão de seus assistentes e Michele Bolsonaro será intimada a depor na Polícia Federal. Presidente Lula critica a polícia por atirar a esmo e menciona a morte de criança no Rio de Janeiro. Ministro Alexandre de Moraes vota para tornar réus mais 70 envolvidos nos atos de janeiro. Mesmo com queda na receita, Petrobras foi a terceira petroleira que mais lucrou no mundo no primeiro semestre. E mesmo assim deve reajustar ainda nesta semana o preço dos combustíveis. O Brasil News da Rede Brasil está começando. Caso das joias. O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou a prisão preventiva de seus dois auxiliários. E o advogado Bernardo Finellon deixou a defesa do tenente-coronel Mauro Cid. Frederic Wassef, advogado de Bolsonaro, está sendo investigado pela recompra do Rolex do ex-presidente. Seu nome aparece num recibo nos Estados Unidos. O item teria sido um presente recebido em viagem oficial no governo brasileiro e vendido ilegalmente no exterior. Depois que o Tribunal de Contas da União determinou que o presente fosse devolvido para a União, a família Bolsonaro escalou o advogado para ir ao país. O Assef afirma que está sendo julgado injustamente e garante que não participou de nenhuma operação do tipo. A PF vai chamá-lo para depor e investigar quem deu o dinheiro para a recompra do presente. O caso terá a colaboração das autoridades dos Estados Unidos. Também foram alvo da investigação, na última sexta-feira, o segundo-tenente Osmar Crivellat e o general da reserva Mauro Lourena Cid, além de seu filho Mauro Cid. O advogado Bernardo Finellon decidiu deixar a defesa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro por uma quebra de confiança na relação entre eles. Fenelon é conhecido nacionalmente como especialista em colaborações premiadas. Mauro Cid está detido num quartel do Exército em Brasília. Ele foi preso em operação da PF e realizada em 3 de maio contra fraudes em cartões de vacina. Nesse final de semana, Bolsonaro criticou as prisões preventivas decretadas aos seus dois auxiliares. Eu tenho dois auxiliares meu direto presos há 90 dias. Tem dois que não eram diretos meus, mas estão presos ainda, são da Tiva, o Cid, mas o sargento Reis. E cuja punição, se fossem culpados, pode até ser, não sei, não seria passível dessa preventiva que estão sofrendo agora. Na mesma entrevista, o ex-presidente ainda falou sobre Lula, que ele não dorme sem citar seu nome. O Lula não dorme sem falar comigo durante o dia todo, é sinal que está importunando. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro contratou o advogado criminalista Daniel Bialski para representá-lo no caso das investigações sobre suposta venda ilegal de presentes oficiais recebidos no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A escolha do advogado ocorre após a Polícia Federal pedir a quebra do sigilo fiscal e bancário de Michele e do próprio Bolsonaro. A decisão cabe ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que deve ouvir a Procuradoria-Geral da República sobre o pedido. A ex-primeira-dama deve ser convocada a depor, mas não há pressa para chamá-la, justamente por já ser possível dar andamento ao indiciamento com os elementos existentes. Além de Michele Bolsonaro, o advogado Daniel Bialski já representou a deputada federal Carla Zambelli e o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro em outros casos. A investigação da Polícia Federal sobre o suposto esquema de negociação ilegal no exterior de presidentes recebidos por Jair Bolsonaro no cargo de presidente da República e identificou, até este sábado, quatro conjuntos de bens ofertados em leilão ou venda direta nos Estados Unidos. A tentativa de vender esses itens é ilegal. Os objetos de alto valor recebidos pela presidência da República devem compor o acervo público, ou seja, são bens do Estado. Na última semana, um vídeo circulando nas redes sociais mostrando Michele e seu maquiador num restaurante reagindo a uma pessoa que questionou a ex-primeira-dama sobre as joias. O Supremo Tribunal Federal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou para tornar réus mais 70 investigados na invasão dos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro. Entre os acusados, o líder indígena Sererê Chavante. Ele é uma das pessoas que serão julgadas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou para tornar réus mais 70 investigados por envolvimento na invasão e na depredação das sedes dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. O líder indígena José Acácio Sererê Chavante é uma das pessoas que serão julgadas. Ele foi detido pela Polícia Federal em Brasília e é acusado de liderar manifestações que questionaram o resultado das eleições presidenciais e criticaram os ministros da Suprema Corte. Além dele, a catarinense de 67 anos, Fátima Mendonça Jacinto Souza, conhecida como Fátima Tubarão, também está entre os alvos. Agora, os casos serão analisados no plenário virtual até às 11 horas e 59 minutos do dia 18 de agosto. Neste formato, os ministros apresentam seus votos em uma página eletrônica do tribunal, sem a necessidade de sessões presenciais ou por videoconferência. As denúncias são avaliadas de forma individual pelos magistrados, ou seja, as circunstâncias de cada caso serão levadas em conta. Até o momento, o Supremo já aceitou denúncias e transformou em réus quase 1.300 acusados de autoria ou participação nos atos antidemocráticos de janeiro. Ao todo, a Procuradoria-Geral da República já denunciou 1.390 pessoas. No mês que vem, o STF deve começar a marcar os primeiros julgamentos dos acusados do 8 de janeiro. Na transmissão semanal pela internet, o presidente Lula criticou a violência policial nas comunidades brasileiras. O petista iniciou o quadro semanal Conversa com o presidente destacando sobre o encontro que teve com líderes de países desenvolvidos na cúpula da Amazônia, que ocorreu na semana passada. Lula afirmou que é obrigação dos países ricos ajudar financeiramente outras nações que precisam se desenvolver e que isso se trata de uma dívida histórica. Olha, é muito simples compreender. Os países ricos tiveram a sua introdução na Revolução Industrial bem antes que o Brasil. Então, eles são responsáveis pela poluição do planeta muito antes de nós. Eles conseguiram derrubar todas as suas florestas muito antes de nós. Então, agora o que eles têm que fazer é contribuir financeiramente para que os outros países possam se desenvolver. Nós não queremos ajuda. Nós queremos um pagamento efetivo. É como se estivesse pagando uma coisa que eles devem à humanidade. O presidente também aproveitou para defender as negociações com países da América Latina, destacando a aliança com o Paraguai e a intenção na ampliação das relações bilaterais. Para Lula, o Brasil precisa crescer economicamente, mas também criar oportunidades para o crescimento dos países vizinhos. Quando nós resolvemos fazer uma linha de transmissão de Foz do Iguaçu, de Itaipu, para Assunção, de 500 megawatts, ou seja, por que nós fizemos essa ligação? Porque faltava luz todo dia em Assunção e a gente ficava aqui pensando, como é que pode um país ter metade de Itaipu e ainda faltar energia? Então, quando a gente levou energia, o objetivo era, efetivamente, que empresas brasileiras também fossem produzir no Paraguai para gerar emprego, para criar oportunidade de trabalho para aquela gente. Eles merecem tanto quanto nós. Lula ainda voltou a relatar alguns problemas, que têm sido motivo de preocupação na sua gestão. Ele ressaltou que é papel dos governantes do país melhorar a vida dos brasileiros e, para isso, é preciso acabar com a violência policial. Ele pontuou que uma mãe não deveria ver sua filha morrer vítima de uma bala perdida. Na ocasião, o presidente se referiu à morte da menina Eloá Passos, de cinco anos, que foi atingida por uma bala perdida dentro de casa, no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro. Nós, os governantes, prefeito, governador de Estado, presidente da República, a única coisa que nós temos que fazer é fazer um esforço imenso para melhorar a vida desse povo. Sabe, fazer com que a mãe sinta a possibilidade de cuidar do seu filho, de dar comida para o seu filho, de levar o seu filho para uma boa escola, de não ver uma criança de cinco anos morrer com uma bala perdida. Que bala perdida é essa? Alguém atirou para aquele lado, porque, senão, essa bala não se perdeu. Não somos contra a polícia, não. Nós queremos policiais bem preparados, bem instruídos, sabe, com bastante inteligência. Agora, o que não pode é sair atirando a ESMO. E a seguir, aliados de Arthur Lira apostam que arcabouço fiscal será votado na Câmara ainda nesta semana. Morre no Rio de Janeiro o historiador e membro da Academia Brasileira de Letras, José Murilo de Carvalho. O Brasil News, da Rede Brasil de Televisão, volta daqui a pouquinho com esses e outros destaques. Até já.